Fala pessoal, tudo bem? Davi Silva Designer aqui. Tá meio sumido aqui do canal pessoal, mas hoje eu vou vir aqui trazer uma videoaula pra vocês, né? Do dia 7 de setembro. O que que tem no dia 7 de setembro? É independência do Brasil. E hoje a gente vai criar um flyer voltado para esse tema, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, abre o seu Photoshop, a gente vai criar aqui um novo documento, né? E óbvio, né, que a gente vai ir de atrás de referências e também vamos de atrás de imagens, pessoal, que pode nos ajudar aqui a compor o nosso flyer, tá? Vamos criar aqui, pode ser mil por mil ou 1080 por 1080, tá? Eu vou fazer aqui 1080 por 1080, que é o padrão do Instagram, tá? Você decide aí qual você vai escolher e a gente vai começar aqui, pessoal, fazendo aqui o flyerzinho aqui, quer ver, ó. Primeiro a gente vai ver aqui no Google, né? A gente vai escolher aqui um, escolher o método de pesquisa pra mim. E a gente vai pegar aqui, ó, dia da independência. Independência do Brasil, vamos pegar aqui, ó, independência do Brasil. Eu já sei o que eu já vou botar, tá? A gente vai vir aqui em imagens, mas primeiramente, pessoal, a gente vai vir aqui, ó, e vai pegar uma imagem aqui, pode ser do Pedro Alves Cabral aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos botar grande aqui pra gente achar alguma coisa grande mesmo. Pode ser essa aqui, ó. Ó, vamos salvar essa imagem, tá? Segue o passo aqui, pessoal, que não tem erro, tá? Que vai dar certo. Ó, essa imagem aqui, ela não é, ela não é boa pra Photoshop, então a gente vai vir aqui salvar essa imagem. Ó, tá em JPEG, perfeito. Vamos ver aqui outra imagem, pode ser São Paulo. Vou pegar uma imagem aqui de São Paulo. Ó, pode ser essa aqui. É só pra gente ter umas referências aqui das cidades do Brasil, tá, pessoal? Vamos ver aqui se a gente consegue. Aqui uma maior imagem. Ó, vamos pegar essa aqui mesmo. Vamos ver se isso aqui dá. Dá pra gente trabalhar com essa aqui, ó. Ó, ó, salvar a imagem. Deixa eu ver como é que é. Arquivo web de novo, não dá, né? Eu vou salvar essa imagem. E já vou ensinar vocês a trazer um arquivo web pra PNG. Ou pra JPEG, tá? Vamos lá. É, Rio de Janeiro, agora vamos pegar Rio de Janeiro. Vamos botar aí Rio de Janeiro. Pode ser essa imagem aqui, ó. Ó, salvar a imagem. Deixa eu ver se vai estar em web também. Tá em JPEG. Menos mal. E vamos pegar aqui uma cidade de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Vamos ver se a gente consegue Santa Catarina. Pode ser essa imagem aqui, ó. Ó. Ferramentas tamanho grande, né? Vamos ver uma imagem boa aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Vamos ver. Essa aqui é o Balneário Camboriú, se eu não me engano. Essa imagem aqui, ó. Balneário Camboriú. Vamos ver se ela tá, ó, em JPEG. Tá, menos mal. Agora a gente vai lá pro nosso Photoshop. Na verdade, a gente vai abrir o Google de novo. E a gente vai vir aqui, pessoal. Opa, santuário, né? É, vamos botar aqui, é... Brasil, mapa, Brasil, SVG. Mapa Brasil, SVG. A gente vai pegar aqui. Mapa do Brasil. Com o botão direito, a gente vai salvar. Ó. Salvando. Fechou. Agora já pegamos os nossos materiais. O que a gente vai fazer, pessoal? Deixa eu só desabilitar isso aqui. Tirar isso aqui. A gente vai vir aqui pro Photoshop, tá? E a gente vai começar a arrastar esses arquivos pra cá. Mais, tem mais... Falta mais um... Falta mais um... Deixa eu ver aqui. Falta mais um... Um material. Tá? A gente só tá buscando os materiais, por enquanto. A gente vai botar aqui, ó. Bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Wallpaper. Vamos ver se a gente consegue achar uma imagem topíssima aqui. Vou ver. Pode ser essa aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue botar imagens. Wallpaper são imagens muito boas, pessoal. Vocês têm que aprender a usar Wallpaper. Ó. Ó. Pode ser essa aqui, ó. Vou ver aqui em salvar a imagem. Tá em arquivo web. Meu Deus. Não creio nisso. Ferramentas. Tamanho grande. Vamos ver. Ó. Ficamos aqui só pra achar as imagens boas aqui. É. Você já pegou ali a reguinha ali, né? Sempre bota no grande. Olha aí. Encontramos todos os materiais. Venhamos aqui pro nosso Photoshop. E a gente vai começar a trabalhar aqui, ó. Presta bem atenção nessa aula, pessoal. Porque eu tenho certeza que você aprendendo essas técnicas, você vai conseguir fazer qualquer flyer, tá? A gente vai vir aqui e colocar incorporados. E vamos adicionar aqui, ó. Downloads. É. Aqui, ó. O mapa do Brasil. Pode ser aqui. O mapa do Brasil. Mais ou menos aqui. Tá. Ó. Vou diminuir aqui um pouquinho. E a gente vai preencher esse fundo aqui agora. Um pano de fundo. A gente vai vir aqui, ó. Clica aqui nessa ferramenta. Cor sólida. Aí a gente vai botar um verdinho. Um verdinho bem... Verdinho bacana aqui, ó. Ok. Perfeito. E o que que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai pegar isso aqui, ó. Vai selecionar. Opa. Botão direito. Rasteriza essa camada. A gente vai vir agora pintar ela com uma cor toda preta, né? Toda branca. Pode ser toda branca. Toda preta. Esse aqui é o mapa do Brasil. O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai... Ó. Vou visualizar aqui no Ovo Leal de Guias. Ó. Sempre 4, 4. E aqui sempre vocês botam 2 centímetros, tá? Escreve aqui, ó. 2 centímetros. Opa. 2 centímetros. Ó. Perfeito, né, pessoal? Agora o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai alinhar isso aqui e aqui. E a gente vai colocar a bandeira do Brasil aqui dentro. Olha só. Colocar incorporados. Como é que eu faço isso, Davi? Pega a bandeira aqui, ó. Ó. Já tô inserindo aqui a bandeira. Ok. Eu vou pegar aqui, ó. Com a minha ferramenta... É... Ferramenta não, ó. Pega aqui na camada da bandeira do Brasil, botão direito e bota aqui, ó. Criar máscara de corte. Ó. Só que aqui embaixo tem que rasterizar essa... Na real tem que converter essa... Isso aqui em objeto inteligente, ó. Vou vir aqui, ó. Botão direito. Agora. Converter objeto inteligente. Ó. Nossa bandeira já está dentro aqui do mapa do Brasil. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar um comentarizinho aí que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Ó. Eu vou aumentar isso aqui, pessoal, porque é bem legal, bem bacana a gente posicionar aqui, ó. Mais ou menos aqui. É isso que eu estou fazendo. E agora, o que que eu vou fazer? Vou selecionar as duas camadas aqui e vou dar um Ctrl G. Aí aqui eu vou botar, renomear mapa Brasil. Mapa Brasil. Agora eu vou vir aqui com o botão direito, opção de mesclagem. E vou colocar aqui uma sombra projetada. Ó. Claro que vermelho, né? É... Tem que ser preto aqui. Tá normal. É... Multiplicação, na verdade. Ó. Agora eu vou, ó. Coloquei uma sombra ali, pessoal. Ó. Mais ou menos isso aqui que eu quero. Ó. Mais ou menos assim mesmo. Ok. Perfeito. E agora a gente vai começar a trabalhar as imagens aqui no fundo, tá? A gente vai começar a trabalhar essas imagens. A gente vai pegar aqui, ó. Colocar incorporados. Na real, a gente vai lá no Google. A gente vai botar aqui, ó. Opa. Webp2JPEG. É isso aqui mesmo, pessoal. É... Quando uma imagem sempre estiver aqui, pessoal, dá pra te converter ela, tá? Vou clicar nesse site aqui. E a gente vai converter aqui, pessoal. Ó. Selecionar arquivos. Vou vir aqui em downloads. Tá? A gente vai vir aqui em downloads. E a gente vai converter aquelas imagens que estavam em webp. Quer ver? Essa aqui, ó. Eu acho que é essa aqui. E essa aqui, ó. Se eu não me engano. Não. Eu acho que é só essa aqui mesmo. Tá certo. Pode ser essas duas aqui, ó. Porque eu só vi as duas, né? Aí agora eu vou converter, ó. Elas estão convertendo, pessoal. É muito fácil. Muito prático, tá? Pode ter certeza. Olha só. Show, né, pessoal? Agora a gente vem aqui e baixa elas, ó. Ó. Baixa todas as duas. Perfeito. Deixa eu ver se foi todas as duas. Eu acho que sim. Creio que sim. Não foi. Vou baixar outra aqui. Permitir. Ó. Vou permitir aqui. Fechou. Tá baixado as duas imagens. Tá? Essa aqui tá demorando. Não sei porquê. Mas, enfim. Vamos lá pro nosso Photoshop. Arquivo. Colocar incorporados. E a gente vai começar aqui agora, ó. Esse aqui eu vou deletar, né? Esse aqui eu baixei mais de um. Ó. A gente vai começar aqui, ó. Vou pegar aqui o Rio de Janeiro. Vou colocar aqui, mais ou menos, aqui, ó. Olha só que bacana. Que imagem linda, pessoal. Ó. Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou dar um Ctrl U nessa imagem. Pra mim tirar toda a saturação dela. Olha só. Perfeito. Tirei toda a saturação dela. Agora eu coloco ela no modo de... Sobreposição. Ou luz indireta. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, não ficou tão show de bola assim, não, cara. Acho que é multiplicação. Eu não sei. Ela não fica... Ah, tá. Já sei. Ctrl U. É porque tá... Tirar aqui o modo RGB, ó. Modo ajuste cores RGB. Óbvio, né? Não achatar. Não rasterizar. Ó. Fechou. Agora sim, ó. Vai dar bom, ó. Ó. Agora sim ficou legal. É porque tava no modo CMIC aqui. Não sei porquê, tá? Agora o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai, ó. Pegar aqui a máscara de camada. E vamos começar a apagar essas imagens. Assim, ó. Ó. Porque a gente vai fazer uma sobreposição de imagens aqui. Entendeu? É bacana pra caramba, pessoal. E aqui esse verde. A gente pode pegar o verde. A gente vai pegar o verdezinho aqui da... Da bandeira mesmo. Não tem... Não tem essa. Olha aí. Olha aí. Esse verde aqui ficou legal. Ficou show. Vou pegar o código aqui pra vocês. 0 8 171 C. Tá? Perfeito. Agora. O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar... Outra imagem. A gente vai vir aqui e colocar incorporados. Aquela imagem lá não baixou ainda. Vocês acreditam? E a gente vai pegar aqui Balneário Camboriú. Ou São Paulo. Vamos pegar aqui São Paulo. Show de bola. É a imagem de São Paulo que não... Que não queria... Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Vou botar aqui São Paulo. São Paulo. Eu já vou copiar a imagem direto mesmo, pessoal. Não tem problema aqui, ó. Aqui tá. Ó. Vou botar o botão direito. Copia a imagem, ó. Copia a imagem. Espera uns 3, 5 segundos. Reconheceu. Vem aqui e dá um Ctrl V, ó. Opa. Pera aí. Ctrl V. Não deu certo ainda. Deixa eu ver aqui. Ainda não deu certo. Vamos lá. Ó. Copiei a imagem. Fechou. Vem aqui e dá um Ctrl V. Dá um Ctrl T. E vou diminuir isso aqui, ó. Vou diminuir. Agora sim, deu certo. Ó, vi-se. Deu certo, meus amigos. E agora, essa imagem aqui, eu vou posicionar ela aqui em cima, aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa que fiz com as outras. Vou, ó. Dar um Ctrl U. Tirar toda a saturação dela. Perfeito. E o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai botar em luz indireta também. Luz indireta. A gente vai botar aqui pra baixo, tá? Da bandeira. E a gente vai, é... Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. A gente vai tirar aqui, também, um pouco dessa imagem. Ó, olha só que bacana. Um pouco dessa imagem. Ó, show de bola. Show de bola. Tá, eu vou pegar essa imagem aqui do Rio. Tem que tirar mais um pouquinho dessa imagem aqui do Rio. Não sei, aqui, deixa eu ver o negócio aqui. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá lindo. É... A gente também consegue, pessoal. Vamos ver se a gente consegue achar aqui no Pexels. Ó. Eu nem vou usar aquelas outras imagens lá, pessoal. A gente... Vamos ver se a gente consegue... É... Índio em inglês. Deixa eu ver. Índio em inglês. Índio... Em... Inglês. Índia. Raça da vida. Tá esmalte de inglês em casa. A gente vai pegar aqui... Índio em inglês. Vamos ver se a gente consegue achar aqui um índio bacana. Índio. Índio em inglês. Índio em inglês. Índio em inglês. Vamos ver se a gente consegue em português alguma coisa. Índio. Deixa eu ver aqui. É bem difícil a gente achar algo relacionado à Índia, né? É bem difícil mesmo. A gente vai ver aqui mesmo. Aí a gente pega e bota Índio. A gente vai botar aqui imagens. Vou botar aqui ferramentas. Podemos pegar aqui um Alperpe Índio. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver aqui. Bem bacana esse aqui, ó. Bem bacana mesmo. A gente pode vir aqui e copiar essa imagem. Copia também, pessoal. Ó. A gente vai vir aqui e vai dar um Ctrl V. E a gente pode aqui, pessoal, ó. Trabalhar aqui também. Esse índio aqui, ó. Porque, querendo ou não, o Brasil foi descobrido pelos índios, né? Não tem essa. Não tem essa roubada aí. E a gente vai botar aqui o modo de... De luz indireta. Entendeu? Ah, Davi. Não ficou tão legal. Cara, relaxa. Olha só. Vamos aqui. Ó. Vamos apagando aqui, ó. Olha só que bacana, cara. Que bacana que tá ficando a nossa arte aqui. Eu achei show de bola. E a gente pode... Olha só. Vou dar um Ctrl aqui agora nesse índio. Vou tirar um pouquinho a saturação dele, ó. Agora ficou show de bola. Olha só que bacana. É sobre isso, pessoal. É sobre isso mesmo. Depois de ter feito tudo isso, pessoal, a gente vai pegar aqui uma maneira de se inscrever aqui, ó. Independência do Brasil. Vamos ver. Pera aí. Uma maneira aqui pra escrever. E a gente vai começar aqui, ó. Quer ver? Eu achei uma maneira aqui da gente escrever. E a gente pode escrever assim, ó. Vamos lá. Pega aqui a ferramenta de retângulo. Mas antes disso a gente vai selecionar tudo aqui, ó. Vai dar um Ctrl G e vai botar aqui BG. Tá? Fechou. Show de bola. Pega aqui a bandeira. Posiciona ela aqui certinho, bonitinho, ó. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui. E a gente vai escrever aqui, pessoal. Uma maneira. Eu vou pegar aqui. A minha ferramenta de texto. Textura. Tá carregando aqui. Não sei por que meu Photoshop resolveu travar. Olha só. Era só uma ferramenta de texto, meus amigos. Vamos lá. E a gente vai escrever aqui, ó. Independência. Opa. Dependência. A gente vai escrever assim, tá? Dá um Ctrl T. Aumenta até aqui, ó. Pode ser até aqui. A gente vai selecionar aqui uma fonte mais fina, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue pegar uma fontezinha mais fina. Fina, né? Aqui fechou. Independência. Dá um Ctrl T que aumenta proporcionalmente. Dá um Ctrl J. Agora. Dei um Ctrl J. Praticamente, pessoal, eu duplico a minha camada. Agora eu vou botar aqui do Brasil. Vamos ver. Ó. Dá um Ctrl T. Aumenta isso aqui proporcionalmente. Olha só, pessoal. Que bacana. Olha só que lindo. Dá um Ctrl T aqui novamente. Pessoal, olha só. Por isso que é bom trabalhar com linhas. Por isso que é bom trabalhar com linhas, pessoal. Aí agora a gente vai botar aqui alguma coisa relacionada a Bolt, né? Deixa eu ver aqui. Ou a gente pode botar uma fonte mais... Deixa eu ver se eu consigo achar uma dessa aqui. Bolt. Amissai. Amissai. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa aqui, ó. Olha só que show de bola. Essa aqui foi show de bola. Depois a gente pega aqui, ó. Esse aqui de cima. A gente dá um Ctrl J. E a gente passa aqui pra baixo. A gente vai escrever uma frasezinha aqui, né? Brasil. Brasil. Um sonho. Vou botar aqui um sonho. Intenso. Intenso. Brasil. Um sonho intenso. Um raio. Um raio vivido. De amor. De amor e de esperança. Esperança. Show de bola essa frase. Aí a gente vai pegar essa aqui, pessoal. A gente vai diminuindo, é óbvio. Ó, vamos dar uma diminuída aqui, pessoal. Claro que a gente tem que botar algo que se destaque aqui, né? Vou botar aqui uma... Aqui eu vou botar assim, tá? Alinhado ao centro. Ao centro mesmo. E vou tentar botar aqui uma fonte que apareça alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. A me sai. Opa. Sempre é. A me sai. Vou botar aqui uma fonte mais... Deixa eu ver. Uma fonte bolt aqui. Deixa eu ver. Essa aqui... Não, não. Essa aqui não. A me sai. Deixa eu ver. Uma fonte que a... Opa, olha só. Nada a ver aqui. Isso que deve ser isso aqui, cara. Tem nada a ver. Esse aí é o Photoshop. Ele sempre trava. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa aqui mesmo. Vou deixar essa aqui mesmo, tá? Pra não se estender a nossa aula aqui. E a gente pode botar, pessoal, o 7 de setembro aqui em cima, tá? E outra, pessoal. Outra coisa importante. Salva o arquivo. Salva o arquivo. Não faz igual eu aqui, ó. Que não salvei. E tem o risco de perder tudo que eu fiz, ó. Setembro 7. Tá? Setembro 7 mesmo. Ok. Salvou o arquivo, pessoal. Beleza. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Dá um gondrojota. E joga aqui em cima, pessoal. Ou a gente podia jogar aqui em cima, né? Mesmo. Olha só que legal que ficou, ó. Olha só como o design, ele não tem um passo a passo, né, pessoal? Mas olha só. Que bacana que ficou aqui, ó. Aqui eu boto um ponto no final. Show de bola. Tá? E aqui eu posso botar o 7 de setembro aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Ó, vou arrastar aqui pra baixo. Ctrl J. Tá? Sempre Ctrl J. Ou pegou aqui na camada. Apertou o Alt e arrastou o mouse, você também duplica, tá? Olha só que bacana. Aí, o que que a gente faz agora? A gente vai botar aqui, ó. 07. Ou 7 de setembro, não sei. 7 de setembro. 7 de setembro. Aqui, ó. A gente pode botar aqui, ó. A gente, na real, a gente tem que botar aqui em cima, né? Aqui em cima aqui, ó. A gente tem que botar. Vou até diminuir mais um pouquinho isso. Porque eu não quero que seja muito ênfase, tá ligado? Eu vou botar isso aqui. É, eu vou deixar assim. 7 de setembro. Independência do Brasil. Esse Brasil aqui, eu dou um Ctrl J. Eu aumento ele, tá? Ó, vou aumentar ele aqui proporcionalmente. Vou jogar ele aqui, mais ou menos. Vou arrastar aqui pra baixo. E vou dar um sobrepor. Só pra ver como é que vai ficar. Ó, show de bola. Tá ligado? E é sobre isso. E isso aqui, pessoal. Sai daqui, né? Isso aqui sai daqui. E praticamente, é isso. Que a gente fez aqui. É, no Photoshop. Uma arte, né? Claro, ainda não tá, é... Não tá terminado. Eu vou botar aqui textos. Fechou. Agora a gente consegue botar algum... Algum efeito, tá? Se você quiser, eu tenho aqui uns padrãozinhos bem legal. Vou pegar um padrãozinho aqui. Ó, tem uns padrãozinhos aqui bem legal. E a gente consegue brincar aqui, ó. Multiplicação, por exemplo. Ó, a multiplicação ficou show. Deixa eu ver aqui. Multiplicação. Eu botaria. Diminuo um pouquinho aqui. Perfeito. Brasil. Aí, aqui embaixo, você consegue botar logo do seu cliente, tá? Aqui, ó. Sempre bota logo do seu cliente. Ou bota aqui alinhado com o texto, tá? Tá, pessoal? Mais ou menos isso. E vamos ver que dá pra fazer mais aqui. Eu acho que, deixa eu ver, era isso. Dá pra gente também, pessoal. Trabalhar aqui. Aqui uma pesquisa de cores, tá? Vamos ver se... Já vou pesquisar de cores. Fica show de bola aqui, assim, nessa arte. Ó, tem várias pesquisas de cores que já dá um ar da graça pra nossa arte aqui, ó. Ó, essa aqui ficou legal. Essa aqui também. Ó, show de bola. Acho que tem uma aqui que vai ficar legal, que é bem da cor deles, quer ver? Essa aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui mesmo. Ficou show de bola. Depois a gente consegue botar, sei lá, algum efeito de luz, sei lá. Vamos ver se a gente consegue botar algum efeito de luz aqui. Vou pegar um verdinho aqui, pegar um... Peraí, deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue botar algum efeito de luz. Ó, show. Show de bola. Ó, show de bola, hein, pessoal. Olha só que bacana esses efeitos de luz aqui que eu tô fazendo aqui agora. Show de bola, pessoal. Olha só. É mais ou menos isso aí. Depois, pra salvar isso, Ctrl S, né? E a gente vai vir aqui em arquivo. Exportar arquivo para web. A gente vai salvar em alta definição aqui. E está pronta aí a nossa arte de 7 de setembro, pessoal. Olha só que bacana. Show de bola. É uma ideia aí que eu dei aqui agora pra vocês fazer. Tenho certeza que vai ser sucesso aí pra vocês. Beleza, pessoal? Vou salvar aqui, ó. Setembro 7. Está salva a nossa arte. E no mais era isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário ali. Que nós estamos aí pra se ajudar. Valeu. Tamo junto.